O que é, portanto, meu Deus? O que é, pergunto eu, senão o Senhor, meu Deus? Quem é, pois, Senhor, senão o Senhor? Ou quem é Deus, senão o nosso Deus? O Altíssimo, infinitamente bom, poderosíssimo, antes todopoderoso, misericordiosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, presentíssimo, belíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo e nunca antigo, tudo inovando, conduzindo a decrepitude aos soberbos, sem que disto se apercebam, sempre em ação e sempre em repouso, recolhendo e de nada necessitando, carregando, preenchendo e protegendo, criando, nutrindo e concluindo, buscando ainda que nada te falte. Amas e não te apaixonas, tu és ansioso, porém tranquilo, tu te arrependes sem sofrer, entras em ira, mas és calmo, mudas as coisas sem mudar o teu plano, recuperas o que encontras sem nunca teres perdido, Nunca estás pobre, mas te alegras con os lucros, no és ábaro e exiges os juros. Nos te damos en exceso para que sejas noso debedor, mas quem possui alguma coisa que non seja tua? Pagas as dívidas sempre sem que debas a ninguém e perdoas o que te he debido sem nada perderes. Pagas as dívidas Pagas as dívidas Obrigado.